Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem, gente. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, tá bom? Seja bem-vindo, você que é novo aqui, quem ainda não é inscrito será gênero com vocês em todos os sentidos, gente, tá bom? Então, meus amores, o vídeo de hoje que eu trouxe aqui pra vocês é uma resenha, gente, uma resenha de uma máscara, tá bom? Uma máscara que eu comprei, gente, eu já usei ela e eu vou estar falando pra vocês os pontos positivos e os pontos negativos dela, tá? Dessa máscara que é essa aqui, gente, ó. Não vai dar pra ver, acho que é por causa da luz, né? Essa máscara aqui da Mende, ó. Ela é da Mende, tá? Máscara capilar, realce da cor, gente. O meu cabelo, eu vou deixar um pouquinho aqui pra vocês da história do meu cabelo, gente. É, o meu cabelo antes ele era preto, preto azulado, bem pretão. E de uns tempos pra cá eu decidi ser ruim, né, gente. E, é, pra mim tirar o preto, foi uma longa jornada, gente. Ele não tá 100% ainda da cor que eu quero, né, porém, mas... Aos poucos eu tô clareando ele, gente, pra não danificar, pra mim não precisar ter que cortar, né. E, como ele já tá um pouquinho ressecado devido aos procedimentos que eu fiz nele pra tirar o preto, eu tô optando em não tá sempre pintando o meu cabelo, né, retocando a raiz todo mês. Eu tô retocando a minha raiz, pintando o meu cabelo de 3 em 3 meses, gente, pra ele não ressecar muito, tá? E o que me ajuda, o que tem me ajudado é essa máscara, gente. Eu gostei bastante dela. É uma máscara bastante pigmentada, meus amores. Ela é bem pigmentada. Principalmente se o seu cabelo tiver um pouco poroso, ela vai pigmentar ainda mais, que é o caso do meu, né, que tá um pouco poroso devido à champuzada que eu fiz, né, então ele tá bem poroso. Aí ele pigmentou bem, ficou um ruivo bem intenso, eu gostei. Aqui meu cabelo, como vocês podem ver, ainda tá um pouco... Ainda tem um pouco do ruivo intenso, já é a segunda vez que eu lavo depois que eu apliquei a máscara e ainda tá bem forte. O que eu posso dizer dela é que ela dura bem, a durabilidade dela é boa, né, e nesse ponto, esse é um dos pontos positivos dela. Além dela ser bastante pigmentada, ela não sai fácil do cabelo, gente. Tá bom? E o modo de usar dela é bem fácil, gente. Vocês vão ter que lavar o cabelo normal com shampoo, né, aí depois... Como se fossem fazendo basicamente uma hidratação comum. Você vai lavar o seu cabelo com shampoo normal, depois você só vai tirar o excesso do... O excesso do molhado com a toalha e tá aplicando a máscara, gente. Tira só o excesso da água. Aí já pode começar a aplicar a máscara. É recomendado que use luva, né, porque ela é bem pigmentada, porque não pode estar manchando a sua mão. E aqui recomenda de 1 a 20 minutos. Ou seja, ela age bem rápida e vai de vocês, se vocês querem deixar mais tempo. Eu deixei 20 minutos, gente, porque eu queria que ficasse bem pigmentado. Eu vou mostrar pra vocês como que era antes meu cabelo. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês terem vendo como que ele era pretão, gente. Olha aí. Vocês viram, gente? Então, meu cabelo era assim, preto, bem pretão. Aí, o que eu fiz pra ele chegar nesse tom que tá agora? Eu fiz uma champuzada com o X de 20, pra não danificar tanto, porque meu cabelo é bem grande, gente. Olha, como vocês podem ver, ele é bem grandão, ó. Então, eu não queria que danificasse pra mim tá cortando ele, né? Então, aí eu fiz assim, bem aos poucos. Ele tá um pouco manchado, ainda tem um pouco de exíduo de preto. Mas, eu não tenho preto, gente. Eu tô fazendo com calma. E eu mesma que fiz. Eu costumo fazer as coisas em casa, gente. Eu mesma que fiz aqui em casa. Fiz essa champuzada, gente. Eu fiz uma vez só. E já tirou bastante o preto, né? E aí, depois eu vim aplicando... Já vim aplicando a... Aliás, depois ainda passei um decap color. Pra ver se tirava um pouco do excesso, né? Do preto ainda, que tava com o lado no cabelo. Gente, ele ficou bem ressecado. Nossa. Ficou bem ressecado. Aí, logo depois eu passei a aplicação da tintura. Que foi a tinta que eu uso. Eu vou deixar aí também. Vou deixar na descrição pra vocês, tá? A tinta que eu uso, gente, é da Igora 877. Tá bom? Eu uso duas no meu cabelo, que é grande. Foi essa tinta que eu usei. E vou mostrar pra vocês também como que ele tava. Antes de eu aplicar essa máscara. Ele tava bem desbotadinho, gente. Tava já quase loiro o bichinho. Porque vocês sabem, né? Que esses ruivos, quando... Ruivo, quando desbota, né? Dependendo do tom que você usa, ele desbota mais pro... Ele desbota mais pro loiro, né? No meu caso, né? Que é esse tom que eu uso. Então, gente, foi isso. E eu vou mostrar agora pra vocês, gente. Basicamente é isso. Vou mostrar pra vocês agora como que ela é. Dentro. Deixei até uma colherzinha aqui, gente. Porque eu não gosto de pegar ela com a mão. Ó, eu pego com essa colherzinha. Tá vendo? E ela é bem pigmentada. Ela é maravilhosa, gente. Eu gostei. Até agora ela foi a primeira que eu usei, né? No cabelo. Porque não faz muito tempo que meu cabelo tá assim, ruivo. Mas... Por ser a primeira, eu gostei bastante, gente. Gostei bastante dessa máscara. E eu recomendo pra vocês. Vocês que são ruivas. Que desejam estar matizando o seu cabelo. Sem... É... Sem precisar ficar pintando toda hora. Gente, eu não sou fã de pintar cabelo, gente. Sempre, sabe? Eu procuro dar uma pausa muito boa. Porque agora que meu cabelo pegou um comprimento bom. Então, eu evito bastante de ficar sobrecarregando de produto. Pra não... Né? Pra não ficar ressecada, etc. Então, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. A resenha dessa máscara aqui, ó. Do meu ponto de vista, ela está aprovada. Eu gostei. Tá bom, meus amores? E... É isso. Se vocês tiverem dúvida, me perguntem aqui nos comentários. Tá bom? Deixa o seu like aí pra gente montar, meus amores. Um prazer fazer esse vídeo pra vocês. Mas um prazer grandemente estar aqui de novo com vocês. Tá bom? E se vocês quiserem alguma sugestão de vídeo, vocês deixem aí nos comentários pra mim também. Tá, meus amores? Um grande beijo. Coração de vocês. E até os próximos. Tchau.